Olá, é sempre um prazer ter a sua companhia e você agora vai acompanhar tudo o que acontece no campo. Está no ar mais uma edição do AgroRecord. Hoje você vai ver que a carne vermelha está mais barata em alguns lugares. A queda chega a 15%. Nós vamos falar de coronavírus. Como essa doença pode afetar o agronegócio? Mercado do peixe comemora alta na produção e na venda do pescado. A operação investiga prejuízo milionário na compra e venda de produtos agrícolas. A gente vai conhecer agora como é a produção da mexerica Poncã aqui em Goiás. Essa fruta faz parte da família cítrica, como a laranja, a lima e o limão. A Poncã se destaca pelo preço, o tamanho e o baixo número de sementes. Da florada à colheita, o ciclo da fruta é de 180 a 200 dias. O repórter Leonardo Gonçalves foi a uma plantação ver se os pés estão mesmo carregados. Olhando assim, não dá pra ver o fim do pomar. São mais de 17 mil pés de mexerica Poncã em 25 hectares. As frutas ainda não estão em ponto de colheita, mas viemos saber como é o manejo correto para na hora certa ter uma produtividade que se não superar, que fique de acordo com o planejado. Estamos numa fazenda que tem tradição em frutas cítricas. Há mais de 60 anos, eles cultivam em terras anapolinas a mexerica Poncã. Há uns 60 anos atrás, o doutor Ciro Quinan, ele trouxe umas mudas e plantou, né? E viu que as condições do clima que era excelente para a produção de cítricos e viu que era uma coisa rentável também e passou a cultivar e isso vem sendo cultivado de geração em geração. E hoje os filhos deles ainda continuam a cultivarem. Na safra deste ano, a expectativa é colher entre 9 e 10 mil caixas de mexerica. A fruta está em desenvolvimento e até chegar no ponto de colheita deverá receber cuidados, como por exemplo, ter a quantidade de água necessária e tratos culturais. A planta exige um certo cuidado, né? Por exemplo, as ruas bem roçadas, né? A gente joga herbicidas nas laterais, né? E quando a gente roça, às vezes a gente tenta jogar o mato de dentro, o que corta é jogar para debaixo do pé, para transformar a matéria orgânica, né? É preciso investir também, aplicar adubação. Como que é feito esse trabalho? É muito adubo que a planta necessita? Bom, geralmente a gente faz sob orientação de um técnico, né? Aí no caso, a quantidade que ele fala que é porque a gente tem de colocar durante o ano, a gente faz isso, sob orientação. E quantas vezes ao ano? Bom, geralmente a gente faz de duas a três vezes ao ano. Da florada à colheita, o ciclo é de 180 a 200 dias. Toda a produção é comercializada na roça. E o Nilson já está de olho no preço da caixa, de 22 a 25 quilos. Eu estou naquela expectativa de quanto mais, melhor, né? A expectativa é de 30 a 40 reais a caixa, em média, né? Eu espero. Segundo a Agrodefesa, em 2019, a citricultura no estado chegou a ter uma área aproximada de 13 mil hectares. Cerca de 515 produtores apostam nesta cultura, em 535 propriedades rurais. A mexerica ocupa uma área total de quase 5 mil hectares. A quantidade de chuva nesse ano superou as expectativas, e isso já é bom. Ainda mais agora, na época de crescimento e desenvolvimento da fruta. Esse pomar vai começar a produzir lá pela segunda quinzena de março e deve ir até meados de maio. Com a chuva certa, no momento exato, a expectativa é de tangerinas graúdas e de excelente qualidade. Muita gente conhece essa fruta como tangerina. Já os goianos costumam chamar mesmo de mexerica. Ah, e para colher, o trabalho é feito manualmente. Trabalha com de 6 a 7 pessoas na colheita. Você disse que a colheita é manual. Por quê? O consumidor ainda é exigente na hora que ele pega uma fruta, ele olha e me fala isso. Fala com certeza. É muito exigente. Então, se ele pega uma fruta com algum defeitinho, algum amassado, machucado, fala com certeza, como diz ela, vai, em outras palavras, é para o lixo, né? Para ter uma boa produtividade, é preciso saber como cultivar a puncã. É claro que pode variar de região para região, mas aqui a recomendação é fazer covas com 50 centímetros de profundidade, largura de 7 metros entre linhas e de 2 metros entre os pés de mexerica. Esse pomar, por exemplo, tem 12 anos e começou a produzir aos 3. Para ter uma tangerineira em produção por anos e anos, é preciso de alguns cuidados com adubação, manejo e irrigação. Dependendo do solo e também do zelo, uma planta dessa aqui, uma tangerineira dessa, pode produzir até por mais de 30 anos. Mas, para isso, é preciso estar atento às pragas que atacam essa planta. No caso, a alternária, ela dá uma mancha, uma ou várias manchas na fruta que leva ela a cair, né? Aí, no caso, acaba jogando ela no chão e também ataca muito os ponteiros, aquelas brotações novas, né? E no caso do ácaro da falsa ferrugem, é porque ele faz com que a fruta fique uma fruta escura, meio amarronzada e deprecia a fruta no mercado. Com tudo controlado, o segredo, então, é trabalhar com amor e dedicação. Para a fruta estar sadia e bonita, não pode ficar muito tempo sem vir no pomar. Tem que estar sempre passando, porque, caso contrário, se demorar um pouquinho, a hora que passa tem uma surpresa. E não é boa, com certeza não é boa. Ah, encontramos algumas frutas temporão, aquelas que ficam no ponto de consumo antes da hora. E, claro, aproveitei para experimentar. E vou te falar, a mexerica poncã estava docinha, uma delícia mesmo. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O Senar Goiás, em parceria com outras instituições, vai colaborar com o plantio de mais de 150 mil mudas de plantas nativas do Cerrado. A iniciativa faz parte da recuperação da bacia do Rio Meia Ponte, para evitar a falta de água na época de seca. A Jordana Sara, que é analista técnica do IFAG, veio mais uma vez bater um papo aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Jordana. Conta para a gente como é que vai ser feito esse trabalho e como é que ele pode contribuir para que não falte água. Esse projeto é um projeto muito amplo. Ele realmente visa o alto da bacia Meia Ponte, que é o que tem a maior contribuição para o caso da seca, no período da seca, então é a revitalização. Foram detectados já 120 hectares da bacia do alto Meia Ponte, começando em Itaú Sul, em Umas, para que seja feito esse plantio. Esse plantio vai ser coordenado entre todas as secretarias de Estado, com o apoio de outras entidades, como o Saneago, como o Senar, o Sistema FAEG, para que a gente tenha êxito nas ações. Ele foi detectado todas as áreas de preservação que precisam ser recuperadas. Foi dada prioridade para as áreas com menos de quatro módulos fiscais, ou seja, os pequenos produtores rurais, que teriam mais dificuldade financeira mesmo de estar fazendo essa recuperação, para que a gente comece esse projeto. E esse projeto é mais amplo. Ele não é só o plantio de árvores. Então, a gente vai ter a revitalização, onde a gente vai ter a conservação de água e solo nas propriedades rurais, levando assistência técnica a esses produtores rurais, com o apoio da Emater e do Senar, para que a gente tenha, de fato, as nossas cabeceiras, a bacia do alto meia-ponte, segurando essa água para dar a sustentabilidade que o rio tanto precisa. Outra coisa que vale a gente destacar, que já pensando lá na seca, é que o Senar Goiás renovou a parceria com o Corpo de Bombeiros, né? Como é que isso ajuda o produtor rural? Isso. Essa parceria, ela já tem vários anos que a gente faz. Elas são de orientações e treinamentos que são dados para os produtores rurais, para que a gente tenha ações integradas entre o manejo, né, que a gente pode ser feito para a prevenção dos incêndios e das queimadas, e quando elas ocorrem, a forma de combater e a melhor forma. Então, o Corpo de Bombeiros, ele auxilia na parte técnica dos treinamentos do Senar, para que isso seja levado ao produtor rural e a gente, de forma conjunta e disseminando a melhor técnica de manejo e combate ao incêndio, a gente evite, né, essas grandes queimadas que são comuns na época da seca no Cerrado. Certo. Quem tem interesse de participar, saber mais sobre essas ações, pode procurar onde? Pode estar procurando o sistema FAEG-SENAR, né, aqui mesmo em Goiânia, ou seus sindicatos rurais nos municípios do qual fazem parte. Ok. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações, viu? Eu que agradeço. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Ainda hoje você vai ver, carne vermelha está mais barata, em alguns lugares a queda chega a 15%. Já no próximo bloco, a empresa vai desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável em Goiás. É já, já! Já voltamos com o AgroRecord. E olha, uma empresa ligada ao Ministério do Desenvolvimento e que atua na recuperação das bacias do São Francisco e do Parnaíba, montou um escritório aqui em Goiânia. A expectativa é que o trabalho da empresa ajude a reduzir a pobreza nas regiões mais pobres do Estado. O escritório de apoio técnico da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba está funcionando no sétimo andar desse prédio, no centro de Goiânia. A Codevasf é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, criada para desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável. Nesse ano de 2020, nós estamos começando com um orçamento de aproximadamente 150 milhões de reais para o Estado de Goiás. Esse recurso é um recurso que foi conseguido pela bancada e parte do recurso por deputados e senadores. Até 2018, apenas dois municípios goianos eram atendidos pela Companhia, Cabeceiras e Cristalina, que fazem parte da bacia do Rio São Francisco. Com a mudança na lei, o número de municípios atendidos aqui no Estado subiu para 136 com a inclusão da bacia dos rios Araguaia e Tocantins na área de atuação da empresa. Há uma série de ações coordenadas que a Codevasf pode e vai empreender, desde a questão da própria revitalização da bacia em si, até a questão do tratamento da água, porque sem dúvida nenhuma é um recurso e é um bem extremamente importante para a sociedade como um todo. O governador Ronaldo Caiado destacou que o escritório deve agilizar os trabalhos e convênios da companhia em Goiás. A Codevasf atua em 55% do território goiano, principalmente nas regiões oeste, norte e nordeste do Estado. Essa decisão alavanca muito os investimentos, principalmente nos municípios mais carentes do Estado de Goiás. Bora agora dar uma olhada aqui em como é que estão os cursos, as oportunidades para esta semana. Tem curso do Senar em Anápolis, manejo integrado de pragas, sistema soja e milho, 16 e 17 de março. Mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. Tem mais opções também de curso do Senar, Bela Vista de Goiás, cultivo orgânico de plantas medicinais, de 16 a 18 de março. É só procurar o Sindicato Rural de Bela Vista de Goiás. E se você se interessa por segurança no trabalho em espaços confinados, tem esse curso para você em Goianésia, 18 e 19 de março. Tem inscrições abertas, é só procurar o Sindicato Rural de Goianésia. Tem mais curso, viu? Em Cachoeira Alta, o curso é de construções na tecnologia de tanques de ferrocimento. De 18 até o dia 20 de março, inscrições estão abertas. Tem mais informações aí no Sindicato Rural de Cachoeira Alta. Ainda para essa semana, tem curso do Senar em Ipameri, Apicultura Básica, 19 a 21. Inscrições estão abertas, é só procurar também o Sindicato Rural de Ipameri. E tem mais curso, hein? Em Niquelândia, Administração e Gerenciamento Rural, Empreendedorismo e Plano de Negócios. Dia 20 e também dia 21 de março, inscrições estão abertas. Tem mais informações do Sindicato Rural de Niquelândia. E se você quiser mais cursos, é só entrar lá, sistemafaeg.com.br barra senar. E ainda hoje nós vamos falar de coronavírus, como essa doença pode afetar o agronegócio. E já no próximo bloco, produtores rurais amargam prejuízos com a falta de energia. Já estamos de volta com o AgroRecord, com uma notícia boa. O preço da carne vermelha caiu aqui na capital. Em alguns estabelecimentos, a queda chega a 15%. A redução ainda não é aquela esperada pelo consumidor, mas já dá para sentir no bolso. O contra-filé, por exemplo, estava custando R$ 34,00 o quilo até pouco tempo atrás. Agora está R$ 29,99. Em fevereiro, o preço da carne bovina caiu 3,5%, segundo o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo. Se pegarmos os dois primeiros meses deste ano, a redução foi ainda maior. O preço da alcatra, por exemplo, caiu mais de 7%. Essa queda tem uma explicação. A rouba do boi está mais em conta para o produtor, que vende mais barato para o frigorífico, que repassa o preço para os açougues. E quem ganha com isso é o consumidor. A Sandra veio fazer a compra da semana. Um dinheiro a mais que sobra já faz uma diferença. Reduziu um pouquinho. Ainda está caro. Ainda está um pouco caro. Em Goiânia, o colchão mole já pode ser encontrado a R$ 16,00 o quilo e o colchão duro a R$ 17,00. Mas apesar da redução, o dono desta casa de carnes ainda não sentiu muita diferença no movimento. Ainda não recuperou a venda, porque subiu muito e o pessoal ficou muito assustado com o aumento que teve. Foi muito alto. Mas a carne já baixou em torno de 15%, aí estamos recuperando as vendas. O presidente do sindicato das indústrias de carnes de Goiás está otimista com essa baixa de preços. A tendência agora é que as pessoas voltem a consumir mais carne de boi. Os cortes variam de acordo com a demanda, principalmente durante o dia, durante a semana. Esse corte de colchão mole, colchão duro, que é aquele que você faz o bife, a dona de casa faz aquelas tirinhas, para fazer uma carne cozida que ela faz, uma carne de segunda, ela caiu muito. Hoje, até a preferência e a demanda maior por esses cortes estão maiores do que essa carne de linha churrasco, que é uma picanha, uma maminha, uma fraldinha. Na última quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo a OMS, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos, deve aumentar nos próximos dias e semanas. Na quinta-feira, a Bolsa de Valores brasileira chegou a paralisar as negociações pela segunda vez na mesma sessão, o que não acontecia desde a crise de 2008. E agora, qual a tendência de mercado para o produtor rural? Como é que essa doença pode afetar o agronegócio? Por isso, nós convidamos o coordenador institucional do IFAG, Leonardo Machado. Leonardo, a gente vê aqui que já está mexendo bastante com a economia, de companhias aéreas e tudo, mas a gente tem que olhar para o agro, né? Porque com certeza vai afetar também, né? Com toda certeza. O agro é estabelecido e integrado com o mercado financeiro. Então, todas essas movimentações de Bolsa, até no Circo Break, que é o fechamento, o dólar aumentando, impacta diretamente no produtor rural. O dólar alto impacta no preço dos nossos insumos utilizados nas lavouras, defensivos, fertilizantes, e com isso pode trazer elevação no preço desses produtos, impactando diretamente no custo de produção do nosso agricultor. Certo. O que mais vai mexer com o produtor rural? Por exemplo, os países de fora compram muito da gente, né? Soja, milho, e a gente sempre precisa comprar defensivos, adubos e tudo mais. Onde que mexe mais com o produtor rural? Tratando um pouco, assim, dessa questão do mercado mundial, dos nossos exportações e importações. O Brasil vende muito soja e milho, como já sabe, para a China. Milho vai muito para a Coreia do Sul, Japão, países que estão sofrendo hoje com essa pandemia. Então, pode reduzir o consumo desses produtos nesse país, reduzindo as exportações. De importações, muitos fertilizantes chegam da Rússia, da China, dos Estados Unidos. Defensivos agrícolas vêm diretamente da China. Então, pode trazer também alguns problemas em relação a esse produto chegando no Brasil. Então, tudo isso aí a gente tem que ficar muito atento, o produtor rural tem que ficar muito atento nessa questão da dinâmica da compra desses produtos. Certo. E o que você acredita aqui para os nossos produtores rurais, aqui próximos a gente, em Goiás mesmo, o que você acredita que o coronavírus pode trazer de prejuízo, de preocupação para os produtores, além da gente falar de mercado internacional? É, primeiro a gente tem que ter a preocupação com a saúde, né? O governo do estado do Verteidão tem alertado muito, a população de forma geral, né, vai fazer as precauções em relação ao problema do Covid-19. Em relação à questão de mercado, é planejar bem sua safra, planejar sua compra, observar bem, antecipar no momento que encontrar um campo mais favorável, produtos num preço mais favorável, para que ele consiga proteger as suas compras de sumo. E no mercado, existem várias ferramentas de proteção de preço que ele pode estar utilizando para que não fique à mercê do mercado, não sopa com as variações de preço. Um dos pontos mais altos é o dólar, né? É o dólar. O principal impacto hoje é o dólar. O dólar, no momento da alta, ele é favorável para o produtor, ele eleva o preço dos produtos. Sim. Então, aproveitar nesse momento de dólar alto, para que possa fazer suas negociações perante os produtos que são dolarizados. Certo. A gente teve em alguns países aí que alguns alimentos, alguns produtos chegaram a faltar nas prateleiras. Você acha que isso pode acontecer aqui no Brasil? São situações mais drásticas, né? Onde que o nível de festação alcança nível bastante elevado. É importante monitorar, sim. Porém, até o momento, hoje, essa não é uma preocupação tão grande. A gente observa que os fretes, os transportes têm ocorrido de forma normal. Porém, é importante a gente estar sempre monitorando. O que a gente pode falar, por exemplo, aqui na zona urbana, nas cidades, a gente tem a questão da aglomeração de pessoas, questão da higiene, né? Quais os cuidados que os produtores rurais, quem mora na zona rural, pode fazer para se precaver em relação ao vírus? É, o que foi passado pelo governo do estado é evitar aglomeração de pessoas, principalmente em ambientes fechados. Na questão de ter uma sepsia melhor, limpar melhor os ambientes, lavar mais as mãos, essa é a preocupação que foi passada pelo governo. Então, hoje, a gente percebe que alguns eventos têm sido suspensos para serem realizados mais no futuro. Já deve ajudar, né? Já ajuda bastante, mas o importante é isso, que evite locais de grande condenação, principalmente nos lugares fechados. E higiene sempre, o tempo inteiro. Higiene sempre. E essa é a preocupação, lavar as mãos bem com água e sabão, isso é impossível ar com 70%, que é o que mais protege o produtor nesse momento. Certo. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações, viu? Ainda sobre esse tema, a Tecno Show, maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste, foi suspensa por tempo indeterminado por causa da pandemia do novo coronavírus. O secretário de Saúde de Rio Verde, cidade onde a feira é realizada, falou sobre o assunto. Vamos ver. Nós sabemos que é muito interessante salutar para todos nós, adiarmos a feira nesse primeiro momento, em virtude de que a curva, a ascensão viral drástica, onde o vírus tem um potencial maior de disseminação, estará justamente nesses dias. Então, o ideal é nos precavermos nesse sentido, onde a gente não deixe pessoas de fora virem para cá. E, às vezes, também é interessante essa situação, que o Brasil tem esse problema hoje, está disseminado, para não aumentar a nossa população aqui, os nossos transmissores até mesmo do corona, mas como também de facilitar todo o nosso manejo. Os aeroportos serão... O aeroporto será monitorado, a nossa rodoviária será monitorada também, com agência de saúde, a fim de que essas pessoas que venham aqui, elas sejam encaminhadas, se elas realmente entrarem dentro de quesitos que a gente vai buscar a informação e ser encaminhada ao serviço de saúde. Por nota, a Comigo, organizadora da Tecno Show, disse que está sensível à situação atual que envolve a questão do coronavírus no país e no mundo e que atendeu as orientações das autoridades sanitárias contidas no Ministério da Saúde, que estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E olha, hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Bom dia para você que está aí curtindo o Domingão e de olho no AgroRecord. Olha só, hoje é dia de curtir a família e tudo o que a gente preparou para você. Daqui a pouquinho, coladinho com o AgroRecord, ela chega na sua tela com muito carisma, bom humor e quadros muito legais. É Domingo Show? É com ela a nossa japa preferida, Sabrina Sato. Confere aí. Você está preparada? Esses apaixonados precisam cantar bem para conquistar o coração da Thalia. Ceará e Felipe Araújo vão ajudar. No Made in Japão, a situação está complicada. Cara, mas é o jogo. Mas agora tem volta, não que eu seja vingativa. Domingo, 11 da manhã, logo após Hoje em Dia. Não vou deixar ela ganhar essa. Domingo Show com Sabrina Sato. Às 2 da tarde, Rodrigo Faro chega com tudo em A Hora do Faro para divertir e animar toda a família. Histórias sublindentes, emocionantes. Dança gatinho. Dança. E o quadro que não deixa ninguém parado. Vai ter dança gatinho todo domingo. 2 da tarde, no Hora do Faro. Logo em seguida, se prepare para novas batalhas musicais no The For 2020, com a apresentação da nossa eterna rainha Xuxa e participação de jurados muito competentes. Está imperdível, olha só. Chega a me faltar o ar aqui. Respire fundo e prepare-se para novas batalhas musicais. Neste domingo, 6 da tarde, logo após Hora do Faro. Segundo programa, The For Brasil. E após o The For, tem o domingo espetacular. Fatos que marcaram a semana e quadros que trazem o melhor conteúdo para você. 30 anos no crime. Você vai conhecer a história do homem acusado de roubar 700 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos. Pequineis, poodle e até bichos que já foram estrelas de televisão. As raças de cachorro que estão desaparecendo. É um domingo espetacular depois do The For Brasil. A gente te espera. Um bom domingo para todo mundo. Uma ótima semana. Aproveite a família e fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Valeu, dona Corujinha. Obrigada, Jaqueline. Olha só, com mais de 50 anos de experiência, a Soma Fértil tem tudo o que o produtor rural precisa para a sua lavoura, inclusive durante a colheita. Dispõe de assistência técnica com mecânicos treinados na fábrica. Estoque de peças para colheitadeira Macei Ferguson, linha completa de ferramentas especiais, lubrificantes genuínos, discos e mancais de grade. E também é distribuidor autorizado da linha de motores MWM. E a Soma Fértil está com horário especial de plantão aos finais de semana, neste período da colheita, que é para garantir a produtividade da sua lavoura. Eu sempre falo, viu? Soma Fértil, sua concessionária Macei Ferguson, atuando em mais de 140 municípios de Goiás. Faça uma visita ou ligue. Lojas em Goiânia, Goiatuba, Rio Verde e Itaberaí. Soma Fértil. Quem é do campo, conhece. Sem energia, não há desenvolvimento. As máquinas não funcionam e a produção para. Em Goiás, o que não faltam são reclamações. No campo, na cidade e nas indústrias, a queda de energia são constantes e os prejuízos também. Você vai ver agora a revolta de produtores rurais que contabilizam prejuízos causados pela luz que cai com frequência. Como tudo hoje é automatizado, sem energia, a produção de leite e de aves, por exemplo, fica comprometida. Foi-se o tempo em que se vivia no campo com uma lamparina. A produtividade hoje depende de energia. Não se tira mais, por exemplo, leite de vaca manualmente. Por menor que seja a propriedade rural, a ordem é mecânica. A automação é uma exigência dos laticínios para evitar contaminação. Essa modernidade agilizou o serviço e melhorou a qualidade do leite. Mas também tem o lado ruim. Nós ficamos reféns da energia elétrica. Nós dependemos da energia de qualidade e em quantidade para que nós possamos crescer o nosso sistema produtivo. As bombas de sucção trabalham duas vezes por dia. O leite canalizado vai direto para esse tanque resfriado. São produzidos aqui 700 litros por dia. E isso tem que ser mantido a baixa temperatura porque a cooperativa só vem buscar de dois em dois dias. Uma hora após ele ser ordenhado, ele tem que estar com a temperatura de 3,5 a 4 graus. E não pode passar disso. Se falta energia e a temperatura do tanque começa a aumentar, as bactérias vão aumentando com uma velocidade muito grande. A água para higienizar tudo aqui e para o consumo dos animais vem de um poço artesiano. Ela é bombeada. Ou seja, se faltar luz, também falta água. Como nós temos alguns exemplos de falhas de energia de até 25 horas, então, sem animais bebendo água, ele bebe uma quantidade grande, até 50 litros de água por dia. Então, por mais que você seja precavido, tem um reservatório grande, vai faltar água. Faltou água para o animal, ele vai definhar. Aqui na fazenda vizinha, foi preciso comprar um gerador. Essa fiação aqui, ó, está ligada lá direto no curral. O equipamento fica aqui dentro e é acionado quando a energia acaba. Custou cerca de 25 mil reais e ainda é preciso gastar com óleo diesel para mantê-lo funcionando. Tudo isso encarece a produção. Tem um gasto de correia, gasto de bateria. Quanto vocês já gastaram de óleo diesel esse mês? Esse mês nós gastamos quase 300 reais só de óleo diesel. Os produtores reclamam que a Enel diminuiu as equipes de manutenção no campo. Um problema que antes levava horas para ser resolvido, passou a demorar dias. Sem o gerador, as vacas aqui estavam adoecendo. A morte de um único animal desse gera um prejuízo de 5 mil reais. Cada uma delas produz até 30 litros de leite por dia. E se não ordenhar, a vaca desenvolve mastite. Ele tem que entrar com antibiótico para salvar a vaca. E praticamente tinha que gastar muito dinheiro para recuperar essa vaca. O leite da vaca doente tem que ser descartado. No fim do ano passado, fazendeiros de Itaberaí, a 120 quilômetros de Goiânia, bloquearam a entrada da Enel como forma de protesto. Em Itapaci, um pecuarista derramou o leite perdido no escritório da empresa. Cerca de 60 produtores da região tiveram perdas depois de três dias sem energia. Nas granjas, os pintinhos são mantidos numa estufa, cerca de 30 graus. E o aquecedor depende de eletricidade. A iluminação também é importante para criar o ambiente ideal para o crescimento deles. Os ventiladores ajudam no controle de temperatura do galpão. Hoje, até a oferta de ração é automática. As refeições são programadas neste painel. Ele só é acionado se tiver energia. Se não tiver energia, não vai chegar comida para a ave. A ave vai ficar com fome. A água da mesma maneira? A água da mesma maneira. É um sistema de nípole, né? E nós temos a caixa d'água lá. E para que essa caixa d'água seja reservatório de 40 mil litros, ele precisa da bomba funcionando para poder manter o reservatório cheio. Um apagão aqui provoca um verdadeiro colapso na produção. Quando estão pequenininhas assim, as aves precisam ser aquecidas. Já quando estão maiores, mais encorpadas e com mais penas, precisam ser resfriadas. Não resistem ao calor. Em qualquer fase, se faltar energia, é fatal. Em novembro, faltou energia por quatro horas. Foi o suficiente para o áureo perder 730 frangos, já adultos. Cada um tinha quase 3 quilos. Mais de 2 mil quilos de carne foram parar no lixo. Ela representou em torno de mais de 4 mil reais essas 730 aves. Mais de 4 mil reais de prejuízo. Em outra granja, na região de Araçu, também no mês de novembro, morreram mais de 5 mil e 800 aves. Foram 18 horas seguidas sem luz. 36 mil reais de prejuízo. A FAEG recebe as queixas dos produtores de todo o estado. E vê, na falta de investimentos na rede elétrica, uma entrave ao desenvolvimento de Goiás. Casos graves, como casos de produtores que já têm a sua autógrafa para iniciar a sua irrigação, e muitas vezes não inicia devido à questão da falta de energia por pivô. Unidades armazenadoras, produtores que querem construir seus armazéns em suas propriedades, não fazem por falta de energia. Então, hoje, com certeza, a gente pode dizer que é um entrave para o nosso crescimento. A empresa italiana Enel assumiu a distribuição de energia no estado em fevereiro de 2017. Comprou a SELG por 2 bilhões e 800 milhões, com a promessa de investir em obras e modernizar o sistema. Investir em tecnologias que permitam melhorar a qualidade do serviço, no sentido de reduzir o prazo de falta de energia, quando falta energia. Exatos, três anos depois, dois acordos já foram firmados com o governo para a melhora do serviço. Os dados nos mostram que não houve uma piora. Muito pelo contrário, houve uma melhora em vários pontos, em vários indicadores que a companhia é acompanhada. Tanto pelo órgão local, que representa a Enel, que é a GR, como também pelo órgão nacional, que é a Enel. O governador, Ronaldo Caiado, diz que a empresa tem prazo contratual até agosto para se adequar, mas que vai buscar antes disso, junto ao governo federal, autorização para substituir a Enel. 2018 já era ruim, 2019 foi pior. Aí você vai esperar 2020 ser pior ainda? É essa a posição nossa perante o ministro, dizer a aula mesmo, sinceramente, nós goianos não estamos mais, e não vamos admitir mais, esse tipo de teoria que vocês criam, como se fosse apenas números frios. Você tem insegurança para trabalhar? Não, muita insegurança. Quando o meu celular toca, eu penso das duas coisas, ou a bomba do poço estragou, ou teve uma queda de energia. E sem a energia de qualidade, uma grande parte dos produtores, dos amigos produtores, estão deixando e ficando desanimado com o sistema produtivo. Sobre as reclamações dos consumidores, a Enel informou que o que ainda não foi resolvido, será resolvido em breve. Enquanto isso, a indústria nossa lá no campo, para, né? Você vai ver agora um trecho da entrevista com o responsável pela operação e manutenção da Enel, José Januário de Oliveira Neto. Ele fala sobre os investimentos para o produtor rural. Vamos ver. Nós estamos investindo desde 2017 quatro a cinco vezes mais do que se investia antes. Já foi investido na rede 2,5 bilhões entre 2017 e 2019. Para 2020, nós temos um investimento aprovado na ordem de um bilhão de reais. O que é esse investimento? Esse investimento é canalizado em várias frentes. Ele é canalizado na ampliação de rede, ele é canalizado na implantação de tecnologia. Esse centro de controle aqui é um exemplo daquilo que foi investido do ponto de vista tecnológico. Hoje, o centro de operações da Enel Goiás é um dos mais modernos de todo o grupo. Então, foram investidos só aqui no centro, algo em torno de três milhões de reais. Para quê? Para que a gente pudesse ter equipamentos de tecnologia para acompanhar o que está acontecendo no estado. A gente tem uma parceria com uma empresa que nos mostra toda a situação climatológica do estado para que a gente possa atuar. No campo, o que está sendo feito? Nós tínhamos no passado 28 postos fixos de atendimento no estado. Ou seja, o que são esses postos? São as bases operacionais onde ficam as nossas equipes. Nós elevamos essas bases. Nós temos um projeto para chegar em 62 bases operacionais em todo o estado. O que o cliente vai ganhar com isso? Eu estou dizendo que o carro vai estar mais perto do cliente. E o que isso vai refletir no cliente do campo, principalmente? Vai refletir no sentido de que, uma vez ele reclamando, ele vai ter o atendimento dele mais rápido. Nós já temos 50 postos avançados operando em todo o estado. Isso na área norte do estado, na área sul do estado e na área centro do estado, que nos possibilitou levar o recurso mais para o próximo do cliente. É, só que na prática o produtor não está vendo nada disso. Isso tem que chegar para o produtor. Senão vai virar um efeito dominó, inclusive, de mercado. De mercado, tá? A gente fala de uma indústria, o campo é uma indústria a céu aberto, que depende hoje 100% de energia. Falando em mercado, bora acompanhar aqui a nossa cotação. A soja, preço médio semanal, saca de 60 quilos. Em Itumbiara, comercializada, R$ 79,50. Para a UNA, R$ 78. A variação da semana é positiva, em 1,01%. Tem o preço da vaca à vista, preço médio semanal, Formosa, R$ 180,00. Posse, R$ 170,00. Aqui a variação da semana é positiva, em 0,03%. E depois do intervalo, a operação da Polícia Civil investiga esquema gigantesco de sonegação de impostos em Goiás. O esquema envolvia compra e venda de produtos agrícolas, com notas fiscais falsas, um prejuízo que passa de R$ 100 milhões. E o mercado do peixe comemora alta na produção e na venda do pescado. Não sai daí, a gente volta já. Já voltamos com o nosso Agro Record. O melhor desse programa é você aí do outro lado com a gente, e também participando. Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp, 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br.recore.tv.goiás. E pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, arroba.recore.tv.goiás. É por isso que eu sempre gosto de deixar registrado aqui que você participa com a gente, viu? Quero mandar um abraço para você que assiste o nosso Agro Record. Maristela e Adolfo Soares de Campo Limpo, Magda e os filhos Isabela e Tadeu em Rio Verde, o Francisco e a Maria de Fátima em Jaraguá, Wagner e Fernanda de Trindade para vocês, ó. Um cheiro, obrigada pelo carinho, viu? E uma operação da Polícia Civil investiga um esquema gigantesco de sonegação de impostos em Goiás, mais outros seis estados e no Distrito Federal. O esquema envolvia compra e venda de produtos agrícolas com notas fiscais falsas. Mais de 100 pessoas e empresas são investigadas. Apenas em um ano, o prejuízo em Goiás passa de 100 milhões de reais em impostos que deixaram de ser pagos. A operação envolveu o Ministério Público Estadual e a Receita Federal de Goiás, de Minas Gerais e outros seis estados, além do Distrito Federal. A investigação começou depois de delações premiadas em 2018, quando 22 pessoas foram presas na primeira fase da operação. A investigação começou na área de Unaí, no oeste de Minas Gerais. Lá foi observado que havia uma movimentação de grãos, soja, milho e feijão para as águas indústrias através da movimentação dos corretores. Tudo isso sem nota fiscal ou com notas fiscais frias. 109 pessoas físicas e empresas foram investigadas. No esquema, os corretores que faziam um contato entre os produtores de soja, milho e feijão e os compradores ofereciam notas fiscais falsas. Com isso, os produtores deixavam de pagar impostos e os compradores pagavam mais barato pelos produtos. Desde 2017, só o estado de Goiás deixou de arrecadar mais de 100 milhões de reais com a sonegação de impostos. Emitia nota, era uma nota inidônea, emitida por uma empresa criada especificamente para aquilo. Ela operava durante um determinado tempo e depois sumia e não recolhia os tributos devidos. Em Goiás, os investigados atuavam em Campo Alegre de Goiás, Cristalina, Formosa, Jussara e Rio Verde. Essa é a segunda fase da operação e, dessa vez, ninguém foi preso. Por que nenhuma prisão nesse momento? Porque agora que essa documentação aprendida ontem e hoje vai ser analisada para possivelmente poder respaldar uma apreensão dos corretores ou de produtores, ou de alguém do Lago Negócio, ou de contadores que contribuem com esse tipo de modos operandos desse trabalho de sonegação. Nessa época do ano, aumenta a venda de peixes. Bom para o comerciante e também para o produtor. Só no ano passado foram produzidas mais de 700 mil toneladas no país. A Lorena Gomes foi até Campo Limpo de Goiás e vai mostrar para a gente como é a produção de peixes em uma fazenda. O que o goiano gosta de pescar, todo mundo sabe, né? Só que o que o seu Nelson fez? Ele aliou o hobby a uma forma de ganhar dinheiro também. Aqui na zona rural de Campo Limpo de Goiás, nessa propriedade aqui, tem muito peixe, né, seu Nelson? Tem bastante. Tem quanto aqui, mais ou menos? Eu tenho uns 6 mil peixes por aí. 6 mil peixes entre tilápia, caranha, pintado. Pintado. Só que é para vender, mas o senhor aproveita também aqui para pescar um pouquinho, né? Aproveito, sim. E dá para pescar bastante? Pesca, eu pesco quase todo dia. Dá sim, gente. Sabe por quê? Porque eu pesquei aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar e deu certo, viu? Não é história de pescador, não. Olha só, demorou um pouquinho, mas saiu. Pescar é bom, mas ganhar dinheiro é verdade. Melhor ainda. Melhor ainda. E nessa época do ano, seu Nelson, dá para vender bastante peixe, né? Vende bastante. É uma forma de ganhar dinheiro. O senhor está nesse segmento aí há cerca de 4, 5 anos e antes não mexia com peixe nenhum. Nenhum. Como é que decidiu, então, vou começar a criar peixe e vender? Olha, eu resolvi fazer os tanques só para pesca do lazer mesmo, né? E eu vi que o trem era bom e comecei a vender. Hoje é a sua única fonte de renda? É, é uma da sua fonte de renda, né? Eu tenho mais. Mas ela é uma que dá para sustentar bem, que dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro. E hoje não deixa mais vender peixe? Não. Se Deus quiser, não. Agora, aqui o senhor tem três tipos de peixe. Como é que foi isso? De, ah, eu vou criar tilápia, caranha, pintada, até porque são criações diferentes e as pescas, elas também são em épocas diferentes também, né? São. E como é que foi isso, então, assim, por que a escolha da caranha, do pintado e da tilápia? Aí eu comecei só com a caranha, né? E fui desenvolvendo e pus a pintada junto, deu certo. E a tilápia eu criei separado no tanque-rede. Por que ela é criada separada? A gente vê aqui que são dois tanques aqui. Por que ela tem que ser separada das outras? É porque a tilápia, para pegar, ela é difícil de pegar, né? Tem que secar a represa para pegar. E no tanque-rede é fácil de pegar ela. Por que ela foge rápido? Na rede, ela não vai na rede. E os outros vão, tira tudo na rede. Cada tanque desse, por exemplo, tem quanto aí? Eu ponho mil em cada rede, tanque desse. E aí a pesca da tilápia é aquela que o senhor faz mais vezes ao ano, né? Umas duas, três vezes ao ano? Duas vezes ao ano. E aí dá para render bastante. E a preferência das pessoas ou não? A tilápia, ela é boa de comer. Melhor do que a caranha. Dá para vender bastante. Por exemplo, nessa época do ano, dobra o número de vendas? Dobro. E onde é que o senhor vende? Eu vendo aqui em Campo Limpo mesmo, a Napa. Esses peixes aqui, qual o tamanho deles mais ou menos? Tem peixe grande aí? Tem, tem peixe de dois quilos, três quilos, tem até de oito quilos, tem. É o pintado? Pintado, a caranha, tem caranha de oito quilos. E aí hoje o senhor resolveu fazer disso um negócio, mas aí tem que seguir toda uma... Tem que seguir a risca aí alguns detalhes. Por exemplo, a hora da comida deles, o tempo da pesca. Como é que funciona isso? O senhor não sabia, só sabia como pescador, né? Só. E como é que foi então saber um pouco mais sobre a produção de peixes? Eu fiz curso, né? E aí depois, quando é que o senhor sabe o momento da pesca, de retirar esses peixes daqui? É pelo tamanho, né? Há quanto tempo o senhor disse que, por exemplo, a da tilápia chega duas, três vezes ao ano. A da caranha, uma vez ao ano, mais ou menos. Uma vez ao ano. E aí o senhor então espera um ano inteiro até fazer essa pesca de novo? Um ano inteiro. Então, o dinheiro que o senhor ganha, por exemplo, nessa retirada da caranha, por exemplo, é o que vai segurar até a outra retirada de peixe? É o que segura até a outra retirada. Então dá um dinheiro bom, o senhor Nelson. Dá, tira muito peixe durante o ano. Agora, eu queria que o senhor me explicasse, porque aqui atrás tem dois lagos aqui, né? Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que eu ponho os maiores para um lado e os menores para o outro. Os menores ficam ali por quê? É para mais fácil tratar, para não misturar com os grandes, né? Isso é melhor para o senhor? Porque na hora da retirada dos peixes fica melhor para o senhor saber? Ou é como se fosse uma estratégia? É, fica melhor na retirada, né? Fica separado os grandes e os pequenos. Ótimo. Aí a hora que eu elimino essa aqui, eu passo os grandes para cá e torno para outros novos lá. E aqui todo mundo acaba pescando, né, senhor Nelson? Todo mundo. Eu estou vendo ali, ela é o quê? Sua? Netinha. A sua neta também já cresceu pescando ali. É. O que ela está retirando ali? É uma caranha. A caranha. O senhor está louco para pescar um pintado? Vamos ver se a gente consegue pegar um pintado aqui antes. E essa é grande, viu, senhor Nelson? Vamos lá ver então. Deixa eu falar com a Joana também, que é a disposição do senhor Nelson, que trabalha também com isso. Vamos lá então. Antes de eu falar com a Joana, deixa eu falar com a Júlia aqui, que acabou de pegar uma caranha. Você pesca todo dia, Júlia? Sim, quase todo dia. Você gosta? Gosto. Com quem você aprendeu a pescar? Com o vovô. E o que você pegou aí, você sabe? Uma caranha. E para retirar, é você quem retira ou seu avô? O vovô. Aí você não conseguiu ainda não, né? Não. Olha aí, a dona Joana Dark, a esposa aqui do seu Nelson, é quem ajuda também na alimentação desses peixes, né? Ajuda sim. Eu que trato de manhã, à tarde, aí é eu e ele que trato. E como é que vocês gastam aqui? A gente vê que tem baldes aqui, por exemplo, esse balde aqui de ração. Quantos desses por dia, por exemplo? Uns três baldes. Cedo e três à tarde. O seu Nelson gosta de pescar. Isso não atrapalha os negócios, não? Não, atrapalha não. Gosta mesmo. Isso porque enquanto eu estou falando aqui, deixa eu colocar esse balde aqui, o seu Nelson voltou a pescar aqui um pouco, porque ele disse que hoje ele quer pescar aqui um pintado. Vamos ver então o que é que saiu aí? É um pintado. Agora sim saiu pintado. E não atrapalha, porque o seu Nelson pesca, mas depois ele devolve. Seu Nelson agora está satisfeito porque... Peguei o pintado. Consegui o pintado que ele tanto queria, deu para pescar. Eu queria que a gente fosse lá para o outro lado agora, seu Nelson, para o senhor me explicar um pouquinho, o senhor estava falando aí a diferença de um lago para o outro, que ali tem os menores, né? Tem quantos ali? Lá tem 4 mil, só lá naquela. E essa aqui tem 6 mil? Essa aqui deve ter uns 5 a 6. 5 a 6, mas 4 da outra. Então vamos lá dar uma olhada. E aqui, seu Nelson, tem cerca de 4 mil, só não tem tilapia aqui, né? Só não, tilapia não. E aqui eles vão ficar quanto tempo aqui? Aqui eles ficam em termos de mais 8 meses. Então isso aqui só dá para o ano que vem? Só, só para o ano que vem. Mas aí também segue o mesmo estilo do outro, alimentação duas vezes ao dia, ou tem algum cuidado especial por eles serem menores? Não, é o mesmo cuidado. Aqui o senhor pesca também ou não? Peço também. Aqui dá para pescar também só por lazer e depois devolve? É, eu peço todo mês, eu peço para ver o peso deles, né? Quanto ele está desenvolvendo. Agora uma dúvida que fica, seu Nelson. Por exemplo, como é que é a reprodução deles? Eles se reproduzem aqui mesmo? Ou o senhor pega peixe em outro local para trazê-los para cá? Não, eu compro os alevinos já, né? Tem um sobrinho meu que mexe com render alevinos, eu pego deles. E aí traz para cá para poder fazer, ou seja, eles não se reproduzem por aqui? Não. Ele só reproduz em laboratório, né? Tem que trazê-los já. E o senhor come peixe todo dia, já que pesca tanto? Não todo dia. Às vezes em quando eu como. Pescar é todo dia, mas peixe todo dia para comer não, né? Comer não. O senhor está há quanto tempo que o senhor falou, seu Nelson, nessa produção? Tenho uns 4, 5 anos, né? Desde que o seu Nelson entrou no segmento, o cultivo no país só cresceu. De 2014 para cá, a produção aumentou em 200 mil toneladas. Os dados da Associação Brasileira de Piscicultura mostram ainda um aumento de 4,9% só em 2019, quando atingimos a marca de 758 mil toneladas. Seu Nelson, então esse ano a expectativa é boa para essa venda de peixes agora, né? Esse ano eu estou com a expectativa boa. Então pronto. Eu desejo boa sorte ao senhor. Vamos encerrar aqui e vamos pescar mais um pouco, porque eu consegui pescar um. Quero ver se eu consigo pegar um pintado, será? Pega, sim. Então vamos lá. Ei, dona Lorena, vou chamar a senhora para pescar mais nós, viu bichinho? Já acabou a piracema mesmo, gente? O Agro Record de hoje fica por aqui. Eu te espero na próxima semana. Um beijo grande. Bom final de semana. Tchau. Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Convidei meu companheiro Para ir pescar na lagoa Levamos redes de lance Ai, ai, vamos pescar de canoa Oh, eu te espero na lagoa Ah, aí, o